Rapaziada, na quinta-feira o nosso querido William Bonner foi ler o negócio do relatório do Ministério da Defesa lá e olha a cara que ele fez no finalzinho. E vai ter uma surpresinha aqui no final pra você, William Bonner. Vamos conferir aí. O Ministério da Defesa entregou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório que fez do sistema eletrônico de votação. No documento, o Ministério informa que não investigou crimes eleitorais e pede ao TSE que analise dois pontos. O primeiro é que, segundo o relatório, o acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas, os códigos binários, pode configurar risco à segurança do processo. O segundo ponto se refere aos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria. Segundo o documento, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. O Ministério pediu que a corte atenda à sugestão dos técnicos militares de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento da compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos, e de promover a análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Esses dois pontos contrariam frontalmente as conclusões das demais entidades fiscalizadoras, como o Tribunal de Contas da União e a Ordem dos Advogados do Brasil, que atestaram que o processo eleitoral é seguro e imune a qualquer vítima. Fica tranquilo, meu amigo, esquenta a cabeça não. Deixa os caras conferirem, pô. Se deu tudo certo nos outros lá, vai dar neles também, tá tranquilo. E ó, ó o barulhinho pra você, ó. É assim que você faz, né? É o barulhinho que você faz, né? Na hora que você vai tomar aguinha, né? Então deixa eu tomar minha aguinha também aqui, pô. Ó, ó a minha aguinha.